Oi, oi gente! Eu sou a Lebruni e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros que eu postei, porque eu tava com muita vontade de desenhar alguma coisa e aí eu resolvi filmar como é que funciona esse meu processo. Eu não sou muito boa explicando, mas eu vou tentar usar esse vídeo pra dar algumas dicas do que eu faço, quais são os meus truques, as minhas técnicas e o que eu achar que vai ser útil pra vocês. E aí se vocês curtirem, eu posso trazer mais conteúdos assim por aqui. Então, bora lá! Primeiro, eu gosto muito de atrás de referências. Dessa vez, eu não tinha muita coisa em mente, na verdade eu só tava com vontade de desenhar alguma coisa e pra momentos assim, eu criei algumas pastas no Pinterest e aí eu fico salvando imagens no dia-a-dia mesmo que eu acho que cabem no meu estilo, que cabem na vibe de algum dia e aí eu separo por material. Tipo, eu tenho uma pasta pra aquarela, uma pasta pra guache, mas hoje eu quero muito usar o crayon. Ah, o crayon é como eu chamo de espastel oleoso, é a mesma coisa, é o mesmo material, tá? Só pra vocês não se confundirem se eu falar crayon ou se eu falar espastel, é a mesma coisa. Bom, então eu entrei aí na minha pasta de crayon e comecei a dar uma olhada no que eu já tinha salvo. E uma das imagens me chamou bastante atenção. A minha intenção não é recriar a imagem, então eu só vou pegar ela, não vou procurar outras coisas de referência porque eu quero treinar o meu desenho fazendo algo mais próximo dessa imagem aí que eu consegui. Uma coisa que eu também gosto de fazer quando eu vou ilustrar algo que já existe como imagem é ler sobre as origens dessa imagem. Tipo, em qual parte do globo a foto foi tirada, em qual período histórico, quem são os personagens, enfim, tudo que eu consegui. Porque assim eu sinto que eu consigo entender a imagem pra além da minha interpretação pessoal. E assim talvez eu consiga transmitir melhor o que a imagem representa no meu pedaço de papel, né? Bom, essa daí é uma fotografia da National Geographic, eu vou deixar o link da matéria, tá aqui na descrição do vídeo. Mas a reportagem, ela conta que essa garotinha aí, ela se chama Graziele, ela tem 4 aninhos e vive numa comunidade em Tiracambu que fica aqui no Brasil, o que é algo que de fato me interessa em estudar, em representar. Mas mais pra frente eu vou contando um pouco mais sobre o que eu descobri nessa reportagem. Eu não gosto muito de ficar fazendo esboços quando eu tô desenhando com o crayon. Eu gosto de ir riscando e vendo o que que dá, eu acho que isso faz com que eu aceite os erros que acontecem ao longo do processo. Mas por ser um desenho que eu quero um resultado mais realista, assim, com uma precisão maior, eu resolvi fazer um esboço. Mas nada muito demorado, eu marco ali a metade da imagem e outros pontos para deixar tudo centralizado e saber que não vai faltar espaço depois. E aí eu aumento a imagem no computador pra que ela fique próxima do tamanho que eu vou desenhar, que daí eu sinto que eu consigo ver melhor os detalhes e entender um pouco a imagem. E também não é muito legal deixar o grafite no papel, porque quando você passa o giz, ele acaba manchando a folha. Então eu venho com um empatico ou com uma borracha e venho apagando o máximo que eu consigo. Eu deixo, assim, as linhas bem, bem, bem fraquinhas só pra eu não me perder ao longo do desenho. Mas, assim, tiro todo o grafite que eu consigo tirar. Uma coisa que eu sempre uso nos meus desenhos, independente do material, é uma fita pra fixar o desenho na mesa. Eu acho que é até melhor o acabamento depois, quando você tira ela, fica aquela bordinha bonitinha. Então eu sempre tento colocar. O giz que eu uso é o da Pentel, mas de tanto usar eu fiquei com vários pedacinhos por aí de diferentes caixas que eu comprei. Então eu juntei tudo nessa caixona aí, por isso que tem dois andares. Porque daí eu me lembro de usar todos e não deixo nenhum pedacinho perdido pela casa. Bom, o giz é um material que suja muito. Ele encosta nas outras cores e acaba ficando com pigmentos mais escuros. E aí se eu não limpar, ele pode borrar ou sujar a pintura. E eu não quero esse resultado nesse desenho. Então eu limpo a parte que eu vou usar com um pedaço de papel higiênico e aí sim eu começo a pintar. Eu gosto de pintar por regiões. Tipo, eu faço primeiro um olho e aí depois eu finalizo e então eu vou pra uma outra parte. Só que ao longo da pintura, se eu sinto que algo não tá se encaixando, que não tá no tom, eu volto e corrijo, assim, sem problema nenhum. Essa parte aí eu não curti muito, então pra tentar dar uma apagada, eu venho com um objeto mais afiado pra tentar tirar essa parte cremosa. E aí depois eu pego um óleo pra diluir a área. Eu uso um papel higiênico mesmo. Só que não é algo que eu faço sempre. Na real eu tento ao máximo evitar usar óleo, porque ele tira a textura, que é uma das características que eu mais gosto no papel. Diferente de uma galera que usa o creyão, eu não me importo em usar cores mais claras e depois as mais escuras ou ao contrário. Eu vou sobrepondo as cores livremente. Eu acho que o creyão é um material bem intuitivo. Você sente o que você tá fazendo, as texturas, os tons. E aí eu faço literalmente o que eu sinto, sem tanto um passo a passo, uma coisa mais quadradinha. Cada desenho demanda algo diferente e eu só respondo a essa demanda. No total, eu acho que eu gastei mais ou menos uns 3 dias pra finalizar a imagem. Só que eu acho que um tempo super ok vem do resultado da ilustração, porque ela tá cheia de detalhes. Então é normal ficar ali um tempo fazendo esses detalhes, né? Eu confesso que eu achei até rápido. As cores que eu usei, elas foram as mais diversas possíveis. E eu acho que isso é o maior truque que eu posso ensinar pra vocês. Pode chamar de truque. É que nem sempre, as cores que a gente acha que tá compondo a imagem são só aquelas, sabe? Tipo, não é só você ver o marrom e é o marrom que compõe aquilo. Vocês vão ver que, por exemplo, no cabelo, eu uso um azul, porque eu vi esse tom ali. E eu acho que fazer isso ajuda a descobrir quais são os reflexos, quais são as profundidades. Ele ajuda a dar um resultado um pouco mais realista. Eu tenho duas cores favoritinhas nesse truque, quando eu faço pele. Que é um tom de roxo e um outro tom de verde. Os dois são bem puxados por um cinza. E particularmente, eu acho que elas ajudam muito nas minhas profundidades. Mas também depende da imagem. Eu sempre vejo quais tons cabem ali pra depois colocar. Assim, não é uma regra de sempre usar as mesmas cores. Pelo contrário. A boca dela tá um pouquinho suja de comida. E aí, pra tentar fazer isso, eu peguei alguns tons de crayon e passei em uma outra folha pra ver quais tons que se encaixavam melhor. E aí, eu vim com o óleo e diluí esse crayon. Porque isso faz com que vire quase uma tinta. E aí, é só vim com um pincel, pegar essa tinta e aí aplicar. Eu fiz isso porque eu acho que acaba deixando uma coisa um pouco mais suave, sabe? Parece mesmo uma mancha ali na pele. E aí, depois, eu peguei o crayon normal e vim fazendo mais alguns detalhes. Pra mim, os olhos são a parte, assim, mais importante do desenho. Eu acho que se eles estiverem bem feitos, o desenho já tá transmitindo alguma coisa. Então, é o lugar onde eu me dedico mais, onde eu presto mais atenção nos detalhes. E uma coisa que eu acho fundamental no olho é o ponto de luz. Às vezes, eu faço uns desenhos em que o olho não tá me agradando. Mas aí, eu venho com o crayon branco, faço um ponto de luz correto e pronto. Tudo muda, assim. Eu acho que fica muito melhor. Então, é uma coisa que eu gosto muito de me atentar. Nessa parte aí dos pelos, eu não sou muito boa. O que eu tento fazer é, eu passo uma cor na base e aí, depois, eu tento sobrepor com algum outro tom mais escuro. E aí, eu venho com um objeto pontiagudo, como um estilete, um palito de dente. No caso aí, eu usei uma pinça mesmo. E depois, eu usei um lápis. Mas aí, eu vou retirando a camada superior de giz. Eu vou fazendo vários risquinhos. E daí, eu acho que isso dá uma impressão de pelo. E eu repito o mesmo processo, assim, pro cabelo, mais ou menos. Mas ainda não é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, se alguém tiver alguma dica de como fazer pelo e cabelo com giz pastel, deixa aqui embaixo, por favor. Como eu disse lá no começo, depois, mesmo com o rosto pronto, eu dei uma olhada. Teve alguns pontinhos ali que eu não curti muito. Então, eu vim, peguei as cores que eu achei que estavam faltando. E fui ajustando aos poucos, sabe? Eu tento não saturar o desenho, né? Que é quando não dá pra você colocar mais nenhuma camada. Às vezes, eu... Às vezes, isso acontece. Mas eu tento ao máximo não saturar. Porque daí, eu sempre posso voltar e adicionar alguma coisinha que eu achei que não ficou muito boa. Uma coisa que eu faço, quando eu tô um pouco insegura sobre o que eu vou pintar, é pegar todas as cores que eu pensei em colocar naquela parte do desenho e passar em uma outra folha. Porque daí, eu fico olhando pra aquelas cores e vou entendendo aonde cada uma vai se encaixar. Se tem alguma ali que, de fato, não ia ficar bom. Então, eu meio que faço esse teste em uma outra folha. Porque é melhor eu colocar tudo ali e ver se tá tudo certinho do que errar no papel, né? E daí, não tem muito como voltar atrás. E foi o que eu fico pra fazer esse cabelo dela, né? Voltando a falar da matéria por trás dessa imagem, eu dei uma pesquisada pra além da matéria da National Geographic. Eu olhei no site da FUNAI, li algumas reportagens. E aí, eu juntei algumas informações que eu acho legal falar aqui. Só que algumas delas não são muito atuais. Então, se eu me confundir, se eu falar alguma coisa que não tá mais correta, ou se alguém tiver mais detalhes sobre o assunto, deixa aqui nos comentários que, assim, vai ajudar bastante. Bom, essa menininha, pelo que eu li, faz parte de uma das cinco famílias nômades isoladas na floresta amazônica. Eles ficam próximos a fronteiras muito disputadas aqui no Brasil. E as terras indígenas, elas não estão sendo respeitadas por propriedades privadas, pelos poceiros, por madeireiros ilegais e por aí vai. O que tem afetado muito a vida desses indígenas. Os incêndios florestais criminosos, por exemplo, estão crescendo desde 2017, pelo que eu li nas reportagens. E a questão é que o direito de permanência dos indígenas nessa região é reconhecido pelo Estado brasileiro desde 1961, que foi quando criaram a antiga reserva florestal do Grupi, que é para a proteção dos indígenas que estivessem nessa região. Então, o território deveria ter sido preservado, só que isso não foi cumprido. Pelo contrário, grupos inteiros de indígenas já foram exterminados, vítimas do contato com esses não-índios a partir de 1970. E por conta dos impactos advindos da construção de rodovias, da ferrovia dos Carajás, a extração ilegal de madeira, por exemplo, também está dizimando muito das florestas protegidas no Estado do Maranhão, incluindo a terra indígena Araribóia. O desmatamento de 2020, pelo que eu consegui pesquisar, foi de 24,718 hectares. Isso é, tipo, absurdo. A caça selvagem que é praticada e que sustenta os Guajajaras por gerações, ela está desaparecendo. Porque por conta do desmatamento, os lagos que dão origem a rios e riachos, eles estão secando, e aí os peixes e os pássaros acabam morrendo, e eles não têm muito o que fazer. Esses povos, como o Zawá, que é de onde essa garotinha é, eles representam a maioria das tribos isoladas, remanescentes, no mundo. Não é, tipo, no Brasil. É no mundo. E eles só estão começando a interagir porque eles estão sendo atacados. Alguns políticos, eles vêm tentando reverter a proteção das terras indígenas em toda a Amazônia, e aí eles vão cortando verbas da FUNAI, que é o órgão responsável pelos direitos dos indígenas, e vão tentando inviabilizar a proteção a esses povos, que, na real, são as pessoas que têm mais direito a essas terras. A terra era, de fato, deles muito antes da gente invadir esse lugar. Então é um absurdo a situação em que a gente se encontra. Uma reportagem publicada agora, dia 23 de maio de 2021, conta que a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas, entrou com um pedido para o STF para que o governo apresente em 30 dias um plano de expulsão de invasores em sete terras indígenas da Amazônia, da qual uma é a do Zawá. E essa entidade, ela alerta para o risco eminente e a segurança dessas populações, mostrando que não é uma questão que está resolvida. Então a gente precisa se posicionar nessa questão, a gente precisa debater esse assunto, a gente não pode ser conivente com essa situação. E bom, isso é um pouco do que eu encontrei, e já estamos finalizando aqui o desenho. Vou deixar vocês com o resultado final, e com a reflexão sobre tudo que essa imagem carrega consigo. e com a reflexão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL